Neste processo, faça o lançamento, se houver, da cota do condomínio em um determinado mês. Clique em cota extra, rateia, insira a data de lançamento, clicando aqui no botão calendário, selecione o parâmetro de rateio, vou colocar condomínio, escreva o histórico que você deseja para informar esse rateio. Insira o valor da cor e o valor total será rateado pelos condôminos. Pressione o botão calcular. O sistema trouxe a mensagem rateio da cota extra efetuada com sucesso. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. Música 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 Música